Vídeo rápido aqui pra mostrar como consertar esse erro aqui no Fallout 76 Game Pass Precisa ir aqui no gerenciador de tarefas para abrir a pasta do jogo Abrir local Pronto, já da pra fechar o jogo Copiei esse arquivo aqui, projetos 76 Pode estar sem o i.ini Mas é que eu botei pra aparecer Se vocês não tiver não tem problema, é esse mesmo Copia Vai em Documentos My Games Opa Aqui Fallout 36 Fala aqui dentro Vai nele de novo, em propriedades Somente leitura Dá um ok E abre o jogo de novo Vídeo 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 que é um poço de novo Vídeo 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 Prontinho E é isso Se ajudei, deixe o like Obrigado, falou